Muito bem, vamos continuar falando aqui dos Estados Unidos porque o presidente Jair Bolsonaro se manifestou hoje sobre as eleições presidenciais lá nos Estados Unidos na disputa entre Donald Trump e Joe Biden. Bolsonaro afirmou nas redes sociais que as eleições despertam interesses globais e que há suspeita de ingerência no resultado do pleito e que o Brasil pode sofrer interferência externa na eleição de 2022, na qual ele pretende tentar a reeleição. Em uma série de postagens, o mandatário ainda afirmou que, no caso do Brasil, a interferência que o país poderá sofrer se dá principalmente pelo alto potencial agropecuário. Segundo Bolsonaro, a América do Sul está caminhando para a esquerda e que nessa batalha fica evidente que a segurança alimentar para alguns países torna-se tão importante e aí se inclui como prioridade o domínio da própria Amazônia. Nesta segunda-feira, o presidente afirmou em entrevista à CNN Brasil que está confiante na reeleição de Donald Trump. Entretanto, apesar da torcida pelo republicano, o governo se sente preparado para construir uma boa relação com um possível governo democrata de Joe Biden. Ao que tudo indica, a ponte de diálogo será formada pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e pelo embaixador do Brasil em Washington, Néstor Foster. De acordo com a revista Cruzoé, Bolsonaro e Ernesto Araújo já se reuniram hoje pela manhã para tratar do assunto. Thais Oiyama, você começa essa. Paulo, então, sobre esse texto eu queria comentar um pouco. Primeiro, eu tive a certeza que não foi o presidente Bolsonaro que escreveu, porque ele é muito ruim, né, e o presidente Bolsonaro não é o melhor redator do mundo, mas pelo menos ele escreve de maneira clara. Esse texto é de um rebuscamento, de uma tortuosidade, ele chega a ser quase impenetrável, mas vamos lá. Se a maioria entendeu bem, o texto sugere, quer dizer, o presidente que assina o texto, né, sugere a possibilidade de uma interferência externa nas eleições americanas. A externa de onde? De quem que vai interferir? A China? São as potências europeias? Quem queria interferir para prejudicar o Donald Trump? Não importa. O que importa é que nem o próprio Trump defendeu essa hipótese, cogitou toda essa hipótese. Todas as vezes que o Trump insinuou, e ele insinuou várias vezes a possibilidade de fraude, de manipulação nas eleições americanas, ele atribuiu essa possibilidade aos adversários, aos democratas, ao voto pelo Correio, nunca falou que a China ia interferir, ou sei lá, quem pudesse interferir nas eleições americanas. Até porque isso seria admitir um fracasso, uma vulnerabilidade tremenda, né? Mas é claro que o Bolsonaro não liga para isso. Então, ele disse que pode haver ingerência de outras potências da eleição americana, e acho que com isso também ele começou a fazer o mesmo caminho que o Trump, começou a admitir aí aos poucos a possibilidade da vitória do Biden, que até agora ele não estava admitindo, né? Mas então o que me chamou a atenção foi outra coisa, na verdade, que esse texto todo foi só um gancho para falar da própria reeleição dele, Bolsonaro, né? É isso que ele estava de fato interessado em dizer, porque qual foi o raciocínio dele? Ele disse que no Brasil, em especial por causa do potencial agropecuário, etc., há o Brasil, agora o Brasil pode sofrer uma interferência externa na busca de uma política interna simpática a essas potências, essas potências aí que ele disse que poderiam interferir na eleição americana. Ou seja, é uma coisa muito enrolada, mas o que ele diz, tirando as cambalhotas todas do texto, ele quis dizer que o Biden ganhando, sendo o Biden um candidato que focou muito nas questões climáticas, etc., o Brasil vai estar num ambiente desfavorável, esse ambiente desfavorável pode fazer com que aquelas potências, talvez as potências europeias, se aproveitem disso para construir uma narrativa que vá prejudicar a eleição dele, Bolsonaro, lá em 2022. Então, porque para essas potências interessadas mais nos seus interesses comerciais do que na Amazônia, então para essas potências o Jair Bolsonaro seria um entrave. Então haveria aí uma tentativa de prejudicar a campanha dele no futuro, no futuro principalmente em que Biden fosse o novo presidente dos Estados Unidos. Então, o que me espanta é isso, está acontecendo aí uma eleição que vai mudar os rumos do planeta, uma das eleições mais importantes dos últimos tempos, e o presidente Bolsonaro na sua não muito larga, esses horizontes aí um tanto estreitos, tudo que ele vê na frente é a reeleição dele e a possibilidade de alguém mexer os pauzinhos para prejudicá-lo. É isso. Você, Constantino. Paulo, eu acho que o texto ele tentou juntar muita coisa, talvez possa ter gerado alguma confusão, mas quem entende do que ele está falando, eu acho que aí fica mais claro, porque é muito simples quando você pensar o seguinte, existe uma guerra mais do que política hoje em dia em curso no mundo, até mesmo mais do que cultural. É uma guerra civilizacional, alguns diriam espiritual. Então, podem acusar de maniqueísmo, de uma visão simplista binária, mas era igual na época da Guerra Fria. Havia, de um lado, os Estados Unidos liderando o mundo livre, democracias representativas, economias liberais, império da lei, liberdade individual, e do outro lado havia o quê? O império do mal, o coletivismo soviético, o comunismo e por aí vai. Hoje, quem assumiu o lugar da Rússia é a China, sendo que a Rússia continua também uma ameaça. Vamos lembrar que os democratas bateram junto com a mídia dois anos na tecla do suposto conluio do Trump com os russos. Gastaram milhões e milhões do pagador de impostos, distribuíram mais de 500 intimidações para depois e tudo mais, e não concluíram nada, concluíram que era uma narrativa. Mas o Trump não descarta a hipótese de essas potências, de alguma forma, tentarem mexer nas eleições. Os próprios russos, a China, Irã, que é um satélite deles e por aí vai. Então, de um lado, o que o presidente Bolsonaro quer dizer é que existem o quê? Esses defensores dessa turma e que tem, hoje em dia, maior eco, justamente na covardia europeia, nas entidades supranacionais. É o que chamam de globalismo. Então, a ONU, a OMS, todos esses que viraram puxadinho dessas potências e jogam contra os interesses da própria América e da Europa, da civilização ocidental em geral. E os países da América Latina que o presidente cita, e por isso pode ter fome à frente e tudo, ele está falando, claro, do foro de São Paulo voltando a estender os seus tentáculos. A Venezuela já virou game over, acabou. A Argentina vai para o mesmo destino do abismo. E a Bolívia agora resolveu voltar com o preposto do Evo Morales. Então, ele tem um ponto. E a gente sabe onde é que acaba o socialismo inevitavelmente, inesoravelmente, no abismo. Foi assim em tudo que é a experiência do século XX e não mudou no século XXI. Então, ele está chamando atenção para isso. Existe de um lado globalistas, existe de um lado esquerda, radical na América Latina. Isso vai gerar problemas de disputa, inclusive alimentar, água e tudo mais. O Brasil é rico nesses recursos naturais. E por trás dessas agências multilaterais e supranacionais que querem destruir a soberania nacional, jaz exatamente o quê? Essa visão imperialista. O melhor exemplo é o Joe Biden com a Amazônia. Eu já disse, o Joe Biden declarou aos quatro ventos, para quem quiser ouvir, só que tem muitos jornalistas que não querem, que a Amazônia não é nossa, não pertence ao Brasil. Ele disse isso com todas as letras. Se o Brasil não cuidar da Amazônia como eu acho que deva cuidar, eu vou lá impor sanções e tomar. Então, isso é exatamente o lado dessa visão globalista, que está alinhado com os interesses de quem? Com certeza não da América nem do Brasil, mas da China. Então, é essa disputa que está em curso hoje em dia. Tem muita gente que tenta negar, mas são os mesmos que a gente chamava de dupes na época da Guerra Fria. São os mesmos que faziam de tudo para passar pano na ameaça soviética. Vai lá, Josias. O presidente Bolsonaro lida com a sucessão nos Estados Unidos mais como um apostador do que como presidente. Ele jogou as suas fichas na eleição do Donald Trump e emite sinais de que pode não reagir adequadamente à eventual vitória do Joe Biden. Na noite de segunda-feira, já à véspera da eleição, o Bolsonaro foi ao Twitter para dizer olha, não tentei contato com o candidato Biden, tampouco autorizei o embaixador a fazê-lo. Todos sabem que eu respeito os Estados Unidos, mas meu relacionamento é muito bom com o Trump. Ele, se não tentou, devia ter tentado. Nada impede que a nossa diplomacia faça contato com um candidato que está disputando ali em condições de vencer a eleição. Nessa terça-feira aí vieram essas novas manifestações do presidente no Twitter ou alguém que escreveu em nome dele, mas o fato é que ele assumiu o que foi publicado. E é uma publicação ali em timbre meio enigmático, né? Diz que as eleições americanas despertam interesse global, é o óbvio, e que por isso há sempre uma forte suspeita de ingerência de outras potências. Está insinuando que pode se repetir agora, certamente, a interferência da Rússia. Houve aí uma notícia de que o Irã poderia estar fazendo agora o papel que a Rússia fez na sucessão anterior, mas nem o Trump apostou muito nisso. Mas, de todo modo, o presidente Bolsonaro está se associando a essa tese de que a eleição pode ser fraudada. Aí ele menciona a possibilidade de uma interferência externa no Brasil e insinua que tem gente com um olho grande na Amazônia, associa o interesse por um hipotético domínio da floresta à necessidade de assegurar segurança alimentar. Aí ele avalia que o Brasil, por seu potencial agropecuário, pode sofrer interferência externa. E insinua que essa interferência pode ter o desejo de influir na eleição de 2022. Só faltou ele dizer que o Joe Biden, se eleito, vai transformar a política ambiental do Brasil num alvo só para prejudicar a reeleição dele. O Bolsonaro priorizou, desde a posse, uma parceria com os Estados Unidos. Fez muito bem. Não faz nenhum sentido você menosprezar a grande potência mundial. O problema é que a relação entre estados foi substituída pela diplomacia do personalismo, que é baseada na afinidade ideológica entre o Bolsonaro e o Trump. Prevalecendo o Trump, o Bolsonaro pode estufar o peito e pode dar a mão forte aí aos seus ministros apocalípticos e tocar a vida. Se der o Biden, o presidente vai ter que fazer uma opção. Ou ele faz essa pose de herói, que ele está, herói da resistência, que ele está insinuando, esboçando aí nas redes sociais, ou ele troca ideologia pela lógica segundo a qual os países não têm amigos, têm interesses. A eleição do Biden não elimina os interesses que Brasil e Estados Unidos têm mutuamente. Essa segunda opção parece interessar mais ao Brasil. Brasileiros não podem votar nos Estados Unidos. Então, o que nos cabe é manter desobstruídos os canais de negociação com o inquilino da Casa Branca, seja ele quem for. E o governo brasileiro tem condições de fazer isso de forma soberana, sem abrir mão de nada, de nenhum princípio. Pode negociar, por que não? Por que ficar fazendo birrinha com, ah, o eleitor americano escolheu o Biden, então agora nós vamos levar o pé atrás e não vamos negociar. Então, o interesse que havia em relação aos Estados Unidos desaparece. Toda a pauta comercial, toda a pauta militar, tudo isso desaparece. Não parece fazer sentido. Então, acho que tem que baixar ali o bom senso. E o presidente tem que verificar o que é preciso fazer, onde é preciso ajustar, que canais precisam ser desobstruídos, para que o governo brasileiro se mantenha em contato com a Casa Branca, seja quem for o eleito. Thaís, eu vi você levantando a mão. É, porque, bom, Constantino fez lá o réde dele, disse que ele faria um comentário um tanto maniqueísta, e de fato cumpriu a promessa que é um tanto maniqueísta, né? Essa dicotomia do império do bem versus império do mal não tem mais muito sentido nesse mundo um pouco mais complexo, né? E daí eu queria lembrar com isso que o Donald Trump tentou fazer esse apelo do perigo socialista, aliás, do perigo comunista, agora na reta final principalmente, ele disse até que, para atrair o voto anticomunista, ele disse até que o Biden estava não comunado com o Cuba e tudo isso, e não surtiu efeito, né? Tentou fazer o discurso da lei e da ordem, e por enquanto também não surtiu efeito. Então, talvez isso sinalize alguma coisa, talvez isso sinalize que as pessoas estão tendendo a ter uma compreensão menos genérica, menos simplista do mundo, e que talvez elas entendam que o mundo não se divida, sim, entre vilões e mocinhos. Ok, Constantino, para a gente fechar, por favor. Em primeiro lugar, surtiu efeito, sim, aliás, o aquecimento que a gente vê de Trump aqui na Flórida tem muito a ver com isso, porque aqui vive muita gente que fugiu do socialismo, aquele que não existe na América Latina, mas por acaso destruiu a Venezuela, né? Quanto à complexidade do mundo, não existe vilões e mocinhos, de novo, né, eu já disse, eles eram chamados de dupes na época da Guerra Fria contra o Império Soviético, né? Ou idiotas úteis. Hoje em dia, continuam existindo aos montes, são aqueles que dizem, não, quem disse que os Estados Unidos é melhor que a China? Normalmente são defensores da China, leia-se, do comunismo, ou seja, do que há de pior. Muito bem, podemos ir para um rápido intervalo comercial, Thaís, quer encerrar? Eu só queria lembrar que o Império Soviético, escorreu faz tempo, Constantino. Talvez suas ideias tenham ficado com ele ainda. Ah, fala isso para Hugo Chaves, para Maduro, para o PT e PSOL, para a base do Partido Democrata. O Chaves morreu e deixou como legado o Maduro. Está lá, você não sabia, não? Está lá, né, Venezuela? Você não sabia disso? Nossa, que seria de vocês, né, se não fossem os Maduros da vida? É, se não fosse a Câmara Real, que gravou um vídeo falando de igualdade de resultado, né? Igualdade de resultado, vai ver que isso nem é socialismo, né? Que bobagem, né? Não é, Constantino. Eu só acho que essa lei ideológica, que todo mundo é mal. É, não é mal. A China não é malvada. Vai em frente. Não, a China não é malvada. É um regime tão bom quanto o regime americano. Encerra, Thaís Leila. Deixa ele falar. É um regime tão bom quanto o regime americano. Peraí, Constantino, peraí. Não vamos enervar mais o Constantino. Hoje é um dia para ele muito ruim, ele está muito nervoso. Vamos deixar ele assim, calmo. E aí, o que é 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 que Obrigado.